Fala pessoal, estamos começando mais um Infuse, é um prazer estar aqui com você. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, dê seu pedido de oração ou seu comentário, ao final eu quero orar por você. Hoje eu quero falar com você sobre Jesus, o nosso amigo. Em João capítulo 15, Jesus disse que Ele é o nosso amigo. Ele fala que Ele é aquele que deu a sua vida. Ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É tão interessante perceber que Jesus é nosso amigo, porque Ele nos deu duas realidades tão presentes do seu caráter para nós. A primeira, Jesus nos deu o seu próprio caminho, a sua própria vida. Quando Jesus trouxe os discípulos para participarem da vida dEle, da caminhada dEle, Jesus ofereceu para eles a sua vida, a sua história, tudo aquilo que Ele havia recebido do seu pai, Ele compartilhou com os seus discípulos. Mas não apenas isso, Jesus também deu aos seus discípulos os seus valores, os princípios que norteavam a sua vida. Ele disse, olha, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu recebi do meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus é o nosso amigo. Ele é aquele que nos deu um caminho, nos deu um norte, nos deu um propósito, mas não apenas isso, Ele é aquele que nos deu também os parâmetros, os valores pelos quais esse caminho deve ser vivido, esse propósito precisa ser percorrido. E agora, eu e você precisamos então crescer e desenvolver a nossa amizade com Jesus, porque não é porque Ele é nosso amigo que nós somos amigos dEle. Mas eu quero falar com você sobre isso amanhã no nosso encontro. Hoje eu quero apenas orar com você. Pai, obrigado porque Jesus é nosso amigo. Obrigado porque Ele deu a sua vida, nos deu um propósito, nos deu uma direção e nos deu a forma, os valores para percorrermos essa jornada. O nosso pedido é que o Senhor nos ajude agora a sermos amigos de Cristo, como Ele é o nosso amigo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e voltamos amanhã para mais um Infuse. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti